Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo aquilo que o velho Adão traduziu na terra, fica para trás. Olá, é uma alegria muito grande podermos entrar na sua casa, no seu lar, com essa proposta de trazer a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, ela é eficaz, a Palavra de Deus, ela mexe conosco. Certa feita, Jesus Cristo estava com uma grande multidão, num lugar muito desértico, sem muitos habitantes. Depois de três dias de Jesus ensinando aquela multidão, a multidão já estava faminta. E Jesus então disse para um dos seus discípulos, chamado Filipe, onde nós vamos comprar pão para dar de comer a essa gente? E o texto sagrado diz, Jesus perguntou isso para experimentar Filipe, porque Jesus sabia o que ia fazer. Não é maravilhoso você servir a um Deus e sempre sabe o que vai fazer? E não somente sabe o que vai fazer, mas sabe exatamente a sua necessidade, o que você precisa? O nosso Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus amoroso, é um Deus que se importa conosco. Ele não está alienado à sua dor, à sua necessidade, à sua lágrima, à sua angústia. Não, pelo contrário, Ele nos ama, Ele se importa conosco, Ele está esperando você. Permitir que Ele entre aí na sua casa, no seu coração, na sua vida e faça morada e habita juntamente com você. Esse é o programa Tempo de Comunhão, da Comunhão Cristaba. Por isso nós estamos aqui, muito obrigado pela sua audiência. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí no seu lar. Como o Pio falou, é muito bom, Deus é um Deus muito bom, muito maravilhoso. Ele tem planos e esses planos são planos de paz, de alegria para as nossas vidas e para as suas vidas. Vamos ouvir agora uma música? Essa música vai abençoar o seu coração, vai mexer com você. Preste atenção na letra, eu tenho certeza que essa letra vai edificar o seu coração. Logo a seguir, uma mensagem. Uma mensagem gravada aqui na nossa igreja, nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Uma mensagem que vai mexer com você, eu tenho certeza. Depois voltaremos para o nosso momento especial, o nosso momento de oração. Até mais. Pai, Pai, Pai. de Deus toda a criação toda a criação de voar e canta ao reino de Deus és tudo para mim e eu vou te adorar santo, santo, santo é o Senhor poderoso que é que é e que há de mim que há de mim Jesus toda a criação te louva e canta ao reino de Deus és tudo para mim e eu vou te adorar santo, santo, santo é o Senhor poderoso que era que é e que há de mim Jesus toda a criação de voar e canta ao reino de Deus és tudo para mim e eu vou te adorar te adorar te adorar o simbolismo eu quero conversar com você venha comigo por gentileza Mateus 16 24 Mateus 16 24 então Jesus disse aos seus discípulos se alguém se alguém tem um símbolo um símbolo um símbolo cristão sim mas além de um símbolo do cristianismo a cruz ela vai além do que ser apenas um símbolo ela vai mais além do que isso a cruz Jesus descreve como o preço foi pago para a minha redenção para a sua redenção para o nosso resgate ali que se deu o pagamento pela minha vida e pela sua vida então é mais que um símbolo do cristianismo é o exato momento onde eu e você fomos comprados onde eu e você fomos resgatados onde eu e você saímos de uma velha natureza de um velho império do império das trevas e fomos comprados e transportados para o reino da luz o reino de Deus isso cabe um amém não cabe? Amém na cruz é o exato momento onde o preço foi pago tem mais do que um símbolo tem uma significância mais ampla Jesus Cristo ele foi pregado naquela cruz para morrer no meu lugar no meu lugar aquela cruz era o meu endereço era o meu fim e ele então disse Pio não vai para a cruz eu vou no seu lugar ele disse para cada um de nós não vá para aquela cruz eu vou por amor por escolha por decisão própria eu vou morrer no seu lugar exatamente na cruz no lugar de cada ser humano Jesus morreu vamos entender a amplitude da mensagem da cruz esse texto vamos ver mais uma vez esse texto de Mateus 16, 24 então Jesus disse aos seus discípulos aos seus seguidores se alguém dentre os seguidores quiser acompanhar-me quiser seguir-me quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me deixa me deixa ler o texto no original no grego no original no grego eu fiz a tradução do grego para o português então eu não vou eu não vou falar no grego senão vai parecer grego para você né eu fiz a tradução literal do texto tá assim então Jesus disse aos seus seguidores se alguém deseja ser meu seguidor ou meu discípulo você precisa parar de pensar sobre você mesmo e sobre o que você deseja você deve desejar carregar a cruz e ser meu seguidor percebe que está um pouquinho diferente do que essa nossa tradução corriqueira você deve parar de pensar sobre você mesmo você como prioridade para você você deve parar de pensar sobre você mesmo egocentricamente ok e você então precisa mudar a sua maneira de pensar muito tem sido dito muito tem sido proclamado que cada um de nós devemos carregar uma cruz você já ouviu isso? nós devemos carregar a nossa cruz já ouviu isso em algum lugar? você sabia que isso não existe na bíblia? este conceito de carregar a cruz não é bíblico não está na bíblia sabia disso? diga aleluia glória a Deus acabei de tirar um peso das suas costas não está na bíblia isso se você está em dúvida hoje à noite na hora que você for para casa comece lendo Gênesis e até de manhã você termina Apocalipse e aí você vai ver que você não vai encontrar esse texto lá que você tem que carregar a sua cruz nós aprendemos por muitos anos que os sofrimentos as angústias pelas quais passamos na vida é a cruz que Deus fabricou para cada um dos seus filhos Deus confeccionou construiu uma cruz para cada um de nós nós temos aprendido isso assim como Jesus Cristo carregou uma cruz nós também devemos carregar a cruz a nossa cruz muitos dizem será mesmo que nós temos que carregar uma cruz será mesmo que nós temos uma cruz para carregar durante todos os dias que vivemos sobre a terra essa teologia ela foi criada para explicar o sofrimento na vida do cristão quando alguém recebe o diagnóstico de uma doença grave logo se pensa é a cruz que Deus está dando para esse meu irmão para essa minha irmã carregar quando abate-se alguma tragédia sobre alguém sobre uma casa logo alguém diz logo alguém pensa é a cruz que fulano de tal que a família tal tem que carregar você já ouviu esse conceito? outros chamam essas tragédias de destino é o destino é a sina é o fado é o karma da pessoa não tem como evitar isso o que será será já está escrito nas estrelas esse conceito da sina do fatalismo se existe esse fatalismo se existe essa sina esse destino já pré-escrito por que que essa pessoa ao atravessar a rua ela olha para os dois lados então Pio Pio por que nós passamos então por sofrimento pergunta para mim por que algumas pessoas respondem essa pergunta dizendo porque o próprio Jesus disse que devemos tomar a nossa cruz e depois segui-lo tomar a cruz é passar por sofrimento algumas pessoas dizem por isso que nós sofremos porque Jesus disse que devemos sofrer mas será que ele disse isso? alguns estão em dúvida alguns inclusive gritam vociferam pradam Jesus disse que na nossa vida aqui na terra nós temos sofrimento no mundo tereis aflições afirmou Jesus ter aflição é igual a viver em aflição Jesus não disse que nós vamos viver em aflição se eu tenho uma cruz para carregar significa que eu tenho que carregar essa cruz e se eu tenho que carregar essa cruz significa que eu tenho que viver em aflição mas não foi isso que Jesus disse esse pensamento justifica explica pastores pastores não sabem dizer porque você sofre ele diz é a cruz de Cristo meu irmão carregue a cruz e fique quieto e cale a boca como a palavra cruz simboliza sacrifícios como a palavra cruz simboliza dores morte então nós fomos convencidos e aceitamos ser convencidos de que devemos sofrer também será que essa mensagem que convenceu milhares de pessoas e por muito tempo é uma mensagem bíblica está na bíblia não não é uma mensagem bíblica porque passamos por sofrimento então Pio sabe por quê porque nós queremos fazer a nossa vontade sabe por que passamos por sofrimento porque queremos prevalecer sobre a vontade de Deus por isso sofremos hello Jesus ele morreu a nossa morte segundo pensamento Jesus morreu a nossa morte Romanos capítulo 6 versículo 3 ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte isso significa que nós nos assemelhamos à morte de Cristo todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte Romanos 6 pois sabemos que que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus para que o corpo do pecado o corpo do velho homem seja destruído e não mais sejamos servos escravos não mais obedeçamos ao pecado pois nós fomos crucificados se você e eu fomos crucificados juntamente com Cristo não tem sentido não é lógico você ter uma outra cruz mais uma cruz faz sentido você ter duas cruzes? deixa eu explicar melhor qual é a nossa cruz então? é muito claro que a mesma cruz de Jesus a mesma cruz de Jesus é a nossa cruz a mesma quando Jesus carregou a cruz eu e você estávamos em Cristo carregando a cruz a mesma cruz nós fomos crucificados com Cristo na cruz de Cristo eu e você fomos crucificados na mesma cruz só tem uma cruz o versículo 7 e 8 de Romanos 6 Romanos 6 7 e 8 pois quem morreu foi justificado do pecado ora se morremos com Cristo cremos que também com Ele viveremos veja bem vamos usar um pouco de lógica aqui eu e você fomos crucificados com Cristo nós morremos juntamente com Cristo Cristo levou sobre si mesmo os nossos pecados ok a nossa dívida caiu sobre Jesus sendo assim eu eu estou representado na minha dívida eu estou representado nos meus pecados os meus pecados foram depositados sobre Jesus portanto eu estou representado pelos meus pecados em Jesus mas eu não tinha nem nascido como que eu fui crucificado com Cristo a Bíblia diz que nós nascemos em pecado os nossos pecados já foram de antemão colocados sobre Jesus a minha dívida foi colocada sobre Jesus a minha dívida sou eu eu sou a minha dívida a minha dívida me representa eu sou representado pela minha dívida quando a minha dívida caiu sobre Jesus eu estava em Jesus eu fui crucificado com Ele e se eu já fui crucificado com Ele então eu fui perdoado eu fui justificado se eu fui perdoado e justificado então não tem mais uma cruz não existe essa história de que Deus fabricou uma cruz confeccionou uma cruz para mim e para você a minha cruz eu devo carregar eu devo carregar mentira chuta que é laço Gálatas capítulo 2 versículos 19 e 20 pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora eu e você vivemos aqui no corpo nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós aleluia pode aplaudir pode aplaudir amados se não sou eu mais quem vive se é Cristo que vive em mim Cristo já foi crucificado ele não vai ser crucificado uma segunda vez eu e você não seremos crucificados portanto nós não temos que carregar a cruz carrega a cruz aquele que está debaixo de condenação debaixo de juízo a penalidade o pênalti é ser crucificado mas eu e você já estamos justificados então não tem cruz para nós esses textos provam e comprovam que existe somente uma cruz de sofrimento só uma isso mesmo só uma cruz de sofrimento que é a cruz que Jesus já carregou essa é a minha cruz essa é a sua cruz essa é a nossa cruz não existe outra cruz a cruz ela é um instrumento usado pelos romanos para a punição da transgressão o transgressor ele é penalizado com a morte de cruz a transgressão da humanidade como eu disse recaiu sobre Jesus o juízo foi aplicado a justiça foi feita a culpa foi expiada Jesus foi crucificado Jesus pagou sendo condenado em nosso lugar portanto não cabe mais o uso da cruz na sua vida meu irmão Jesus Cristo ninguém nem ninguém deverá sofrer e morrer na cruz uma segunda vez ninguém nenhum condenado depois de cumprir a sua pena nós temos aqui muitos advogados juízes pessoas da área da lei e se eu estiver mentindo você fica em pé e me corrija nenhum condenado depois de cumprir a sua pena poderá ser condenado uma segunda vez pelo mesmo delito ninguém que foi condenado pagou pelo delito depois que ele pagou pelo delito alguém vai ajuizar novamente uma condenação contra ele isso não existe é impossível não se paga a mesma dívida duas vezes e ele Jesus já pagou se ele já pagou você não precisa pagar aquele que morreu ele está justificado aquele que sofreu a penalidade aquele que sofreu a condenação pagou por essa condenação esse já está agora justificado ele não tem que sofrer mais uma vez mas então que tipo de cruz Jesus está se referindo em Mateus 16 24 Mateus 16 24 olha ali então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me a cruz que Jesus se refere é o negar a si mesmo negar a si mesmo simboliza tipifica representa morrer na cruz negar o meu eu negar a minha vontade negar os meus desejos significa tomar a cruz quando ele diz tome a sua cruz ele não está dizendo que nós vamos ter a cruz do sofrimento a cruz da dor a cruz da doença a cruz da angústia não ele está dizendo negue-se a si mesmo negar a si mesmo significa morra pra você deixa de viver pra você e passa a viver pra mim Jesus posso ouvir um amém? o que que é negar a si mesmo Pio? é parar de pensar sobre você mesmo sobre o que você deseja é esquecer os seus próprios interesses é priorizar o reino de Deus buscar em primeiro lugar o reino de Deus é priorizar a vontade de Deus quando a vontade de Deus e a sua vontade se encontra a vontade de Deus tem que prevalecer isso é tomar a cruz isso é negar a si mesmo carregar a cruz não é sofrer mas sim colocar a minha vontade debaixo sob debaixo da vontade de Deus como foi que Jesus fez isso? vejamos como em essência Jesus carregou a sua cruz Mateus 26 42 e ele retirou-se Jesus retirou-se outra vez para orar ele orou dizendo meu pai se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba faça-se a tua vontade aqui Jesus assume a cruz aqui Jesus assume a cruz abrindo mão da sua própria vontade para fazer a vontade do pai isso é tomar a cruz isso é carregar a cruz este é o exemplo do Senhor Jesus aqui nós vemos Jesus negando o seu próprio querer então o que é carregar a cruz é fazer a vontade de Deus é abrir mão da minha própria vontade carregar a cruz carregar a cruz está no enfoque não do sofrimento mas sim da obediência a vontade de Deus o que é carregar a cruz é pensar como Jesus pensa o que é carregar a cruz é negar a minha vontade o que é carregar a cruz é ter a mente de Cristo é ter uma mudança de mente é ter um novo modelo mental é pensar como Jesus pensa faça-se pai a tua vontade e não a minha isso é carregar a cruz meu Deus nós sabemos que você está sendo edificado abençoado consolado com este programa tempo de comunhão nós queremos que você tenha uma comunhão apertada estreita íntima com Deus para que você possa absorver absorver receber dele tudo aquilo que você precisa toda capacitação toda força toda disposição mental toda energia para você viver uma vida em abundância vamos orar nesta hora pai celestial nós entramos na sua presença com gratidão com alegria certo senhor de que o senhor nos ouve certo de que o senhor está interessado na nossa causa na nossa lágrima na nossa dor nas nossas perguntas sem respostas são tantas as pessoas que estão sintonizadas conosco através deste maravilhoso programa e nesta hora pai nós liberamos o toque do seu poder espírito santo por gentileza este coração que está crendo está aceitando que está recebendo faça algo extraordinário faça algo diferente supra esta necessidade traga o seu socorro bem presente senhor toda a intenção do mal das trevas nós rechaçamos mandamos embora ordenamos que caia por terra agora e declaramos libertação declaramos paz declaramos um novo ânimo uma nova alegria uma nova esperança neste coração pai receba a nossa confiança a nossa gratidão em nome de Cristo Jesus amém muito bom estar com você se você puder vem agora pela manhã na nossa celebração às nove e meia se não às seis horas da tarde nós teremos um culto uma programação toda especial para você para o seu filho jovem criança adolescente venha eu tenho certeza que você será ricamente abençoado por Deus Deus abençoe você permitindo Deus voltaremos então no próximo domingo neste mesmo horário fique na paz de Cristo Jesus um excelente domingo um excelente uma excelente semana para você fique na paz Fatemi apresenta olha só que interessante essa matéria da Fatemi que nós estamos estudando juntos e o que é melhor sem ser de casa na Fatemi é assim olha aqui muito fácil muito simples muito prático de fácil navegação olha Fatemi com esse curso de teologia à distância mudou a nossa vida ainda mais quando a gente pode fazer o curso com a pessoa que a gente mais ama estude a palavra de Deus ao lado de quem você ama Fatemi um novo conceito em teologia à distância Música 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 Legenda Adriana Zanotto